A paz do Senhor Jesus para a igreja do Senhor reunida aqui em Vila Alpina, para a igreja do Senhor formada aí no seu lar. Que a paz do Senhor reine sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Nós estamos tratando nessas semanas sobre as doze portas de Jerusalém. Nós tratamos a primeira porta que foi a porta das ovelhas, a segunda a porta do peixe, a terceira porta a porta velha e chegamos aqui a porta do vale, o milagre da salvação. E eu quero ler com os irmãos Neemias 3, 13 e diz assim a palavra do Senhor. A porta do vale foi restaurada por Anum com os moradores de Zanoa e eles a redificaram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos e também mil côvodos do muro até a porta do depósito de lixo conhecida como a porta do monturo. Aleluia! Meus irmãos, esta porta do vale, ela dava para o vale de Inom. E o vale de Inom, ele tinha sido no passado um vale muito bonito. Só que os filhos de Israel começaram a fazer sacrifício nesse lugar. Começaram a sacrificar até mesmo os próprios filhos, dando os filhos como sacrifício a Moloque, sacrificando a favor de Baal, sacrificando a Baal. E Jeremias, ele vem em Jeremias 7, 30, há uma maldição local, ele chega a ser amaldiçoado e diz assim em Jeremias 7, 30. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor, puseram seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem passou pela minha mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Por conta do pecado, da multiplicação do pecado da idolatria, este lugar se torna o vale da matança, e esta porta de Jerusalém se dava para este vale. Amados, Tofete significa lugar de fogo, e Inom, lamentação. Isaías, ele apresenta como um lugar escatológico de punição. Isaías 66 diz que, Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Da mesma forma que aconteceu com este vale, que era um lugar bonito, assim tem sido a vida do homem no mundo. Amados, o Senhor, Ele nos fez perfeitos, para a honra, a glória e a adoração somente do nome dEle. Só que o homem pecou e nós fomos desligados. E agora, aleluia, vem a restauração desta porta, que aponta para o milagre da salvação, que é Cristo Jesus. Aleluia, eu e você, fomos convidados a passar por esta porta, sairmos do vale, do monturo, do lixo, aleluia, e entrarmos através da porta da salvação. E tomarmos posse pelo nome de Jesus Cristo, sacrifício verdadeiro, único, aquele que nos liga ao Pai, aleluia, para sermos salvos, aleluia. Nós entramos por esta porta, e o mundo, quando nós entramos, e quando esta porta é restaurada na nossa vida, são colocados fechaduras e ferrolhos, para que o mundo não nos acompanhe, para que o mundo não entre também. Nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro de Deus, aleluia. Irmãos, quando nós recebemos a salvação do Senhor, aleluia, é nos dado poder, para também levarmos ao mundo o conhecimento de que Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é a porta, Ele pode, aleluia, te tirar, aleluia, do inferno. Ele pode te tirar do pior lugar que você possa estar, e pode te levar, aleluia, a salvação eterna, aleluia. A porta do vale, ela representa para nós, a porta da libertação do inferno. O lugar de maior de todos os milagres, onde aconteceu o maior de todos os milagres, a minha e a tua salvação. Cristo nos arrancou do inferno, uma vez que com sua ressurreição, exerceu seu domínio total sobre o inferno. Apocalipse 1, 18 diz assim, E aquele que vivo, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Meu irmão, quando eu e você recebemos esta salvação, nós recebemos também a responsabilidade de levarmos ao mundo, aleluia, de levarmos ao mundo o anúncio deste evangelho. Eu e você temos por obrigação anunciar aos demais de que passando por esta porta, Ele encontrará salvação, Ele encontrará paz, Ele encontrará gozo, Ele encontrará mesmo em meio a dificuldades, Ele gozará de santa paz, aleluia. Aleluia, Paulo diz assim, Pois não me envergonho do evangelho, pois porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Atos diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A palavra nos garante que o Senhor sempre está conosco. Ele deixou o Espírito Santo dele para ser o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso orientador. Ele sempre está conosco. Meu irmão, não tenha medo de propagar o evangelho do Senhor. Nosso Senhor está às portas, nosso Jesus está às portas, e Ele vem buscar a igreja pela qual Ele se sacrificou, pela qual Ele se entregou. E esta é a porta do vale, meu irmão. Muitas vezes nós abrimos a porta e olhamos para o vale e às vezes somos convidados até mesmo a passear pelo vale. São aqueles momentos de angústia que nós vivemos, momentos de dificuldade, momentos de sofrimento. E às vezes nós entramos e não entendemos o porquê estamos passando por aquele vale. Saiba que o Senhor, aleluia, se Ele permite que você contemple o vale, que você ande por Ele, saiba que Ele tem algo a te ensinar. E muitas vezes nós somos convidados a ir apenas para sermos testemunho, para que outros sejam salvos e passem pelo milagre da salvação em Jesus Cristo. Meu irmão, restaure essa porta, é mais convivência com a palavra do Senhor, se desdobre dentro da palavra do Senhor, se desdobre sobre a palavra do Senhor, estuda, medita de dia e de noite. Se você tem deixado a comunhão da oração, busca orar ao Senhor, busca o Senhor na madrugada. Quando você vê Neemias ali, quando ele se dirige a Artaxerxes, ele se dirige e pede autorização e diz assim, olha, me permita ir para restaurar as portas do templo. Ele fica inconformado com o que está acontecendo ali. E Artaxerxes, ele dá autorização e ele diz, vai, você tem autorização, está aqui a carta para você passar. Ele não se conforma, tem um dia que na madrugada, ele levanta para fazer a inspeção. E olha que interessante, ele leva alguns dos homens com ele. Saiba, meu irmão, que o Senhor, ele provê amigos de oração para estarem com você. Leve alguns de oração durante a madrugada com você. Ore ao Senhor, clama, restaura a porta de comunhão com o Senhor. Amados, quando nós nos colocamos à disposição do reino, quando nós nos lançamos nas mãos do Senhor e dizemos, Senhor, faz como tu queres. Entenda que quando nós colocamos todas as coisas diante do Senhor e declaramos com a nossa boca que ele tem liberdade de agir, ele vai agir como ele quer, não é como nós queremos. Às vezes nós nos debatemos e reclamamos e dizemos, Senhor, eu estou num vale. Aí vem o Senhor e diz assim, olha, a porta do vale aponta para o milagre da salvação. Se você está no vale é porque eu tenho milagre para fazer aí. Se você está no vale é porque eu tenho algo a fazer neste lugar. Quando nós passamos por vales, meus irmãos, nós pensamos que não vamos aguentar, mas vem o Espírito Santo de Deus muitas vezes e vem pertinho de você e fala teu coração, segue, segue que eu estou contigo, eu não te deixei só, eu não te deixei órfão, segue, continua na caminhada, não deixa nada para trás, seja útil na obra do Senhor. Se há brechas, se há brechas para que o mundo esteja entrando em você, esteja entrando na sua vida, que nesta manhã, nesta tarde, o Senhor possa te dar estratégia para que você, como Neemias fez, restaure e coloque ferrolhos, coloque trancas, não haja nenhuma brecha na tua vida. O mundo não entre em nome de Jesus Cristo, que a tua vida seja cheia da glória de Deus e que por onde você passar, você seja a luz, por onde você andar, você seja a luz, aonde você colocar os pés, você seja reconhecido como servo do Deus Altíssimo, aquele que passou pelo vale, passou pela porta do vale, entrou, entrou, aleluia, até o trono da graça e recebeu de Cristo o milagre da salvação e que o teu rosto se ilumine. Então, quando você passar pelo mundo, aonde quer que você for colocado, você brilhe, brilhe a luz de Cristo, a luz que reflete de Cristo em você, brilhe e alcance aqueles que estão perdidos nesse vale sombrio, neste vale de matança, neste vale aonde o fogo não apaga, aonde as pessoas estão se debatendo, estão ali angustiadas, que você seja portador de boas novas, que só em entrar e em sair o teu testemunho, seja testemunho de bênção, seja testemunho, aleluia, de amor, que você possa estender mão santa, que você possa estender a tua mão e abençoar, que você possa trazer muitos, muitos a passarem por esta porta e receberem a salvação, pleno gozo em Cristo, de salvação. E amados, eu quero encerrar com Apocalipse, aleluia, 1,18, que diz assim, E o que vivo, ele nunca voltará a morrer, e tem vida em si mesmo, ele é a origem e a fonte de vida para outras pessoas, ele é aquele que tem imortalidade, aleluia, e estive morto, representa o Deus vivo, que entra na morte, na nossa morte, nossa morte espiritual, e ele faz nova todas as coisas, e em sua natureza humana, para que com o grande sumo sacerdote, ele pudesse finalizar o sacrifício pelos pecados, o que ele já fez, Jesus já morreu pelo meu e teu pecado, basta que você se chegue ao trono da graça de Deus, e diga, Senhor, eu te aceito, meu remidor, eu quero passar por esta porta, eu te aceito, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ah, meu irmão, há uma solução, há uma solução para aquele que está perdido neste mundo de inferno, há uma solução para aquele que está perdido, aquele que olhou e disse assim, olha, para mim não tem mais jeito, há uma solução, as chaves da morte e do inferno estão nas mãos do meu Jesus, e nesta manhã, eu quero te convidar a passar por esta porta, eu quero te convidar a ser salvo, por este Jesus Cristo, a experimentar o milagre da salvação, seja salvo por Jesus Cristo, aceite Jesus Cristo, igreja do Senhor se desperta, igreja do Senhor anuncia o evangelho de Jesus, por onde quer que você passe, a porta ainda está aberta, ainda há a possibilidade de passar por esta porta, e receber de graça, receber a salvação em Cristo Jesus, que o mundo fique lá fora, que o mundo fique lá fora, toda sujeira, toda contaminação, toda adoração a deuses estranhos, todo fogo estranho fique lá fora, e que em nós, aleluia, arda, arda em nós o fogo de Deus, arda em nós o fogo de Cristo, que nós possamos passar, restaurar esta porta, possamos ser crentes, aleluia, que reconhecem que a salvação vem do alto, nada é nosso, nós não temos nenhum merecimento, até mesmo a nossa salvação foi comprada por Cristo, foi dada por Ele na cruz do Calvário, pela graça somos salvos, e nós nos apresentamos diante do Senhor, e pedimos que o Senhor restaure esta porta, na nossa vida, no nosso meio, que haja salvação de almas, nesses últimos minutos, nesses últimos tempos, e que nós possamos, aleluia, chegar nos céus, aleluia, com os nossos irmãos, e crendo, aleluia, e aleluia, glorificando ao nome daquele que é único, que é Deus único e verdadeiro, aquele que detém todo o poder, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto